Olha a situação aqui da rua D da Vila do Bec aqui pessoal Aqui a rua D da Vila do Bec Olha o que a população fez aqui Olha a situação aqui nessa rua Pessoal é uma vergonha Olha o que a população fez aqui Não está passando carro Não está passando moto, não está passando nada Olha a situação A população aqui fechou A população fechou mesmo Fechou mesmo aqui Avenida principal onde passa os ônibus Olha como é que está aqui Eita rapaz Molecaio Vou agora Vou encerrar esse vídeo pela aqui Wagner César, um abraço e um bom dia a todos